Os móveis estão pelos corredores. As salas de aula agora são quartos e cozinhas. As famílias que tiveram suas casas destruídas pelas enchentes em abril, estão alojadas no prédio do anexo da escola João Cruz. A casa da gente era de Taipa, eu não tinha muita criança, meu filho, filho da minha sogra, meu esposo, muita criança dentro de casa, aí a casa estava pendendo para o lado. Aí a gente foi na chuva, a casa cheia de água, a gente foi para lá, no pessoal da prefeitura. Aí mandaram a gente vir para cá. As condições são precárias. O reservatório da água está desprotegido e é daqui que ela é retirada para o consumo. Os banheiros estão sujos porque, segundo as famílias, o material de limpeza não está sendo enviado pela Secretaria de Assistência Social. O banheiro está ali, a pior imundícia, ninguém cuida de banheiro, ninguém, ela não manda nada. Quer dizer que isso não está certo, quer dizer que se toda a propriedade tem direito, por que a gente é pior do que os outros? A revolta das famílias é por causa da falta do apoio que foi prometido pela prefeitura. No início chegaram aqui com um quilinho de besteira, a gente tinha alguma coisa e agora não está entrando mais a nada. As crianças estão tudo passando necessidade, estamos todos sem nada. Na Secretaria de Assistência Social, a explicação é que o município está aguardando as providências do governo federal e que a área onde as casas serão construídas já foi cedida pela prefeitura da Barra dos Coqueiros. A Secretaria do município está fazendo sua parte, está dando toda a assistência, acompanhando através dos equipamentos sociais do município. Agora estamos aguardando a liberação de recursos por conta do governo federal que vem para a defesa civil do estado. Enquanto isso, só resta esperar. Tem que esperar. Tchau. Tchau.